Neste domingo, dia 1º de outubro, os eleitores de Caratinga participaram ativamente das eleições para o Conselho Tutelar, que aconteceu simultaneamente em todo o Brasil. A votação transcorreu das 8 horas da manhã às 5 da tarde na Escola Menino Jesus de Praga, e o resultado agora está oficialmente anunciado. Ao final do dia, com as urnas fechadas, a contagem dos votos revelou os candidatos eleitos para o Conselho Tutelar de Caratinga, que atuarão nos próximos 4 anos. Os eleitos são Daniel Mendes Martins, com 367 votos, Magna Gomes Raminho Alves, com 275, Iris Rogéria, com 233 votos, Romulo Braga Santiago, 192, e Elizabeth Gomes da Silva, com 171 votos. A eleição contou com 11 candidatos no total. Além dos 5 eleitos, os demais candidatos são considerados suplentes, e podem assumir o cargo durante férias ou eventual situação prevista no edital. A presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Caratinga, explicou que este ano, o processo de votação contou com urnas eletrônicas, as mesmas utilizadas nas eleições políticas, além do apoio dos profissionais do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que ajudaram na apuração. São as mesmas das eleições normais, o que foi criado um software específico, que é a nível nacional, a eleição de Conselho de Tutelar é unificada em todo o território brasileiro, e é a primeira vez que é feita através de urnas eletrônicas. Junto com as urnas também, Lucas, é bastante importante enfatizar que existem os fones de ouvidos, para aqueles eleitores que têm problema, né, para a pessoa com deficiência, com baixa visão, ou que não consiga enxergar, os fones de ouvido também estão disponibilizados em todas as sessões, para que o eleitor também possa ser orientado e possa exercer o seu direito de voto. O secretário de Desenvolvimento Social de Caratinga, Luísio Palhares, destacou a importância do cargo e dos eleitos, que vão ficar quatro anos trabalhando como conselheiros. Eles vão receber uma capacitação antes de tomarem posse em 10 de janeiro. Esses candidatos, eles passaram por uma prova escrita, foi o primeiro ato, né, e depois de aprovados, passaram também pelo teste psicológico. E eu acredito muito que uma pessoa para lançar a um cargo de conselheira tutelar, essa pessoa realmente, ela tem que ter um perfil. Eu acredito que eles têm o perfil, até porque o cargo exige muito, né, o conselheiro tutelar é uma dedicação integral. Inclusive, eles se revezam em plantões, nos finais de semana, porque as intercorrências, elas podem acontecer a qualquer dia e a qualquer momento, né. Então, mediante a responsabilidade que é, eu acredito que eles fizeram uma reflexão profunda. E é bom registrar, Lucas, que após o resultado, nós juntamente com o Ministério Público, doutora Flávia, né, da Barra da Infância e Juventude, nós vamos promover uma capacitação, né, um aprofundamento para que lá no janeiro próximo, eles estejam em condição de assumirem esta função tão importante para a nossa sociedade. Um conselheiro tutelar é responsável por proteger os direitos da criança e do adolescente, recebendo denúncias, realizando visitas domiciliares, mediando conflitos familiares, encaminhando para serviços necessários e promovendo a conscientização na comunidade. O profissional garante o bem-estar desses jovens e na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Eu, como cidadã, eu vejo a importância muito relevante a respeito de voto para votar, né. Hoje eu estou aqui, presente, e gostaria que todo mundo viesse também fazer o seu papel, porque a gente sabe a importância do conselho tutelar que interfere na vida de um cidadão. Então, faça o seu papel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.